Música Boa Esmalta do Aço! Hoje vou fazer um tema sugerido por um subscritor que me disse me deu algumas sugestões para gravar em tempos de quarentena eu não sei quando é que vou lançar este vídeo vocês já sabem como é que funciona mas quando eu gravei este vídeo ainda estava em casa de quarentena e uma das sugestões que ele me disse que eu até achei bastante interessante foi para eu dizer os porquês da pintura do cap a cor, autoclantes etc. Então vai ser esse o tema que eu vou abordar agora já sei que vocês me vão criticar a dizer que se estás de quarentena porquê que o cap está todo sujo malta porque eu ainda na data deste vídeo ainda não fechei aqui a garagem eu estar a limpar o cap depois de estar aqui depois anda aqui o pessoal a fazer umas mutuações e tal vai sujar acaba por estar a limpar, sujar, limpar, sujar e o carro nem sai do mesmo sítio então por enquanto fica assim quando isto estiver fechadinho ele é limpo, engomado e arrumado ou então não ou então vai dar barraco nas pistas como é o normal dele é verdade quer dizer, às vezes não tá, mas vamos lá para o tema que foi para isso que vocês abriram o vídeo ora, azul porquê o azul? o azul é simplesmente a cor que eu gosto mais por mim todos os meus carros eram azuis eu gostava de pintar uma gente aí de azul gostava de pintar uma Anisa de azul porquê? o meu ondé é azul o meu toleiro é azul e o meu capé é azul para mim todos os carros deviam ser azuis que é a cor que eu gosto mais é carros azuis de jantes brancas o meu ondé a cor normal dele é azul com as jantes brancas jantes, essas estão para aqui neste molho de jantes que era como ele sempre andou azul de jantes brancas o meu toleiro igual azul de jantes brancas o meu capé igual azul de jantes brancas gosto muito da combinação azul de jantes brancas aí está o porquê dessas duas cores agora vamos aos autoclantes começando pela frente Prozis Exceed Yourself e UriDash um parceiro que nos acompanha já há alguns anos como tal achei por bem ter aqui tanto o patrocinador deles tanto como o código de desconto UriDash na Prozis dá 10% de desconto a vocês eles enviam diversos produtos para me ajudar na minha suplementação como tal faz todo o sentido aqui o homem do detalhe é quem está sempre lá na box da CP Automotive a fazer o detalhe no cup o detalhe aos cargos do Carlos etc é o homem do detalhe aqui isto é apenas o logo da Citroën e o meu nome do canal em que diz Special Edition Yuri Francês número 1 porque só é este portanto é sempre o número 1 deve ser turbos é quem nos vai fazer a próxima preparação é aquele que tem é quem nos vai fazer a próxima preparação que vai ser a preparação em princípio turbo como tal já temos aqui o autocuant dele e foi quem nos fez a reparação do extraz e a preparação para o último track day que a gente fez aqui circuito do Estoril é a minha pista de eleição e é onde eu por norma ando sempre com o cup gás é como eu termino todos os meus vídeos já ficou uma imagem de marca gás fazia parte de estar aqui Time Attack foi um símbolo que o desenhador do carro que já lá vamos achou por bem meter aqui este não sei porque é que ele meteu porque eu não faço Time Attack portanto foi uma coisa dele CRM Motorsport foi quem é quem me permite e quem me apoia a eu fazer o conteúdo todo em pista no Estoril número 12 aqui está uma curiosidade vocês me perguntam muito porquê do número 12 porque é o número o dia de aniversário da minha filha fazemos no dia 12 e está aqui cravado no cap o dia dela CP Automotive aqui em bem bem grande porquê porque é o major o maior o biggest o top patrocinador do cap o homem que suportou praticamente todos os custos do cap CP Automotive passem por lá que é o guru do apoio aqui ao nosso cap e pá sem dúvida tinha que estar aqui aliás é evitar forrar do carro todo a CP Automotive o meu nome Yuri Francês nome do canal YouTube para não me esquecer quem ou o que é que me proporcionou isto tudo foi sem dúvida o canal de YouTube que proporcionou esta alavanca de tudo foi sem dúvida o YouTube agora DRP Performance foi quem montou este motor e me fez diversas afinações diversos ajustes diversas montagens diversas peças sempre impecável foi a DRP Performance ali à frente quem fez este motor foi a PSA Race e supostamente a gente ia meter aqui uma faixa grande a dizer PSA Race desde já vocês sabem que foi quem fez o motor mas o homem ainda não me enviou a faixa por isso é que ainda não tem ali uma faixa grande a dizer PSA Race agora Print Brands foi quem fez a decoração do saco todos estes autocolantes foram colados pela estes vinis vinis é o nome técnico pela Print Brands o autocuante do André Leitão foi quem desenhou no papel toda esta decoração Autopartes Logística é quem nos apoia a nível de peças desde o início já desde o sorteio do PuntGT sem dúvida agora aqui Ateleb é aquela empresa e o rapaz que faz aquelas centralinas dos tipos que eu usei em alguns tracodais e vocês vão me perguntar até lá porquê que não usaste mais não usei mais aquela centralina é uma centralina que ele está a desenvolver agora creio que já está pronta mas eu nunca lá voltei para montar essa centralina e para afinar o carro sim este carro ainda não foi afinado o carro não está afinado o carro anda com uma centralina de troféu emprestado pela Checkabout que foi quem me fez o mapa na altura na centralina de Ateleb por isso é que está aqui também a Checkabout não só me permite usar o banco de potência como me faz os mapas quando as centralinas são reprogramáveis e a centralina que eu tenho de troféu independentemente não explorar o motor ao máximo também não me deixou ficar mal e tem se portado muito bem DC Shoes e Station são ambos o mesmo que é aqui aliás aqui está a Station o chapéu da DC que é o meu patrocinador de roupa tudo o que é ténis calças blusas roupas Station e DC Shoes são os meus Majors também patrocinadores aqui da roupa 431 Motorsport o meu amigo Gonçalo foi quem pegou no cabo pela primeira vez ainda com o antigo motor meteu o motor a barrar a andar muito bem fiável revisão montou radiador de sulfagem neste carro travagem montou mil e uma coisas e o carro ficou impecável também é um grande profissional grande mecânico grande casa Gonçalo da 431 Motorsport impecável trabalha excelentemente bem por último mas não o último FBT Pneus foi quem nos patrocinou estes 4 toy e foi um dos primeiros a querer patrocinar o cabo disse logo pneus é com FBT Pneus a gente oferece 4 R88R que ainda estão aqui fizeram já muitas provas ainda vão fazer mais 2 2 ou 3 provas e acho que vão no limite mas o homem já entrou em contato comigo que diz que tem lá outra coisa para patrocinar o saco eu já sei o que é eu já vi o que é mas não vos vou dizer o que é até lá lá irmos o que é que ficou a faltar aqui a faixa vermelha foi só mesmo para não ser 100% azul foi só mesmo um toquezinho de vermelho para dar aquele aspecto terrestre e nada mais que isso não é não tem nenhum significado especial pois bem se vocês quiserem saber mais alguma curiosidade deste ou de outro carro surgiram temas deixem nos comentários temas que querem que eu faça eu não sei quanto tempo dure esta quarentena eu estou a fazer o vídeo na quarentena mas digam-me aí o que é que vocês querem que eu aborde temas curiosidades deste ou de outro carro o que quiser o que for na descrição vai estar todas as minhas redes sociais instagram facebook essas coisas todas as plataformas de apoio como sempre e fiquem bem um grande abraço e um grande gajo e aí E aí